Narizinho Narizinho, Narizinho Sonha, sonha com amigos Uma fada brasileira De agrados e castigos Sonhando abrir a porta Do reino das águas claras Um céu de estrelas marinhas Um chão de conchas raras Narizinho, Narizinho Sonha, sonha com amigos Uma fada brasileira De agrados e castigos Uma aranha sobe e desce Vem e tece o seu vestido Com as cores do pedido Felicidade brilhante Narizinho, Narizinho Sonha, sonha com amigos Uma fada brasileira De agrados e castigos A boneca já falante Lhe foge entre os dedos Na estácia o pesadelo De acordá-la sempre antes Narizinho, Narizinho Narizinho, Narizinho Sonha, sonha com amigos Uma fada brasileira De agrados e castigos Os heróis de outras histórias Tão cansados e inocentes Vão deixar Vão deixar as suas glórias Pra viver junto com a gente Narizinho, Narizinho Sonha, sonha com amigos Uma fada brasileira De agrados e castigos Narizinho, Narizinho Sonha, sonha com amigos Uma fada brasileira De agrados e castigos Narizinho, Narizinho Sonha, sonha com amigos Obrigado.